Oi, meus amores, tudo bom, gente? Com vocês, e aí? Como que vocês estão? Me conto, espero que esteja tudo bem, tá bom? Hoje preparei pra vocês uma receitinha de enroladinho de salsicha, mini enroladinho, na verdade, que a gente vai fazer ele menorzinho. E aí você pode utilizar como lanche aí na sua casa, pode fazer como salgadinho de festa também, e pode fazer pra vender no seu self-service, pode colocar assim, junto com a comida lá, dá certo. O pessoal gosta, eu já fiz algumas vezes. Espero que vocês gostem, então, vamos começar. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é utilizar uma panela de fundo grosso e uma panela grande, e uma colher de madeira pra vocês mexerem sua massa. Como aqui eu tô fazendo só 250 gramas de farinha, gente, um quarto de um pacote, é bem pouquinho, eu escolhi essa panela, que ela é grande pra quantidade que eu tô fazendo. Se você estiver fazendo salgadinho de festa, você vai quadriplicar essa receita, vai fazer com o quilo de farinha todo. Aí você vai escolher um tacho bem grande, uma panela bem grande, pra você conseguir fazer. Então, sua panela aqueceu, você pode colocar 250 ml de água com 125 ml de leite integral. Pode fazer só com água, Bruna? Pode, aí vai ficar um salgado mais seco, né? Pode fazer só com leite? Vai ficar um salgado muito macio, gorduroso, quebrando. O legal é você fazer esse equilíbrio entre a água e o leite, tá bom? Duas colheres de sopa de óleo, meia colher de café de sal, uma colher de sobremesa de manteiga. Todas as medidas, gente, inclusive eu pesei, tá bom? Tá tudo pesadinho aqui na descrição pra vocês. Pode ser um tablete de caldo de galinha ou 10 gramas de caldo de galinha. Uma colher de café rasa de colorau de boa qualidade. Seu salgado ficar com uma cor bem bonita. Mistura tudo até dissolver e pode aumentar o fogo pra poder ferver. Gente, ferveu. Você pode abaixar o fogo e acrescentar a farinha e continuar mexendo, tá bom? Deixa o fogo baixinho agora. Meus amores, prontinho, gente. Olha só, você vai mexendo no fogo bem baixinho, até você ver que sumiu todas as pelotinhas de farinha. Tá vendo? E aí agora a gente vai transferir pra bancada pra gente poder sovar a nossa massa. Fazer salgado gruda na panela mesmo, tá? Mesmo sendo uma panela de fundo grosso. Não queimou, tá vendo? É porque gruda, é normal. Você já pode agora colocar um pouquinho de água na sua panela. Enquanto você faz o seu salgado. Um pouquinho de água com detergente. E aí quando você for lavar vai tá tudo soltinho, tá bom? Se você esquecer de colocar água agora, a Bruna esqueci, minha panela tá agarrada. O que que eu faço? Coloca um pouquinho de água depois, um pouquinho de detergente e volta no fogo rapidinho, que aí desgruda tudo. Você lava com facilidade, tá bom? Vamos sovar então a nossa massa. Transfere pra sua bancada, gente, com o auxílio de um rolo. Você vai sovando, tá vendo? Abre, pega a pontinha, volta pro centro, vai empurrando. Pra massa ficar bem lisinha, mas ela já tá, olha só. Com alguns cingudinhos sovando e a massa já tá começando a ficar lisa. É muito importante sovar. Se você não tiver um rolo, pode sovar com as mãos também, que vai dar certo. Mas só que tá quente, né? Então por isso que o auxílio do rolo é legal. Porque tá quente, pode queimar sua mão. Aí você pode esperar esfriar um pouquinho, ó. E depois ir com as mãos. Como a gente fez um pouquinho só de massa, Aí é bem rapidinho, bem tranquilo pra poder sovar. Mas se fosse uma quantidade um pouquinho maior, você tinha que ficar aí uns 5 minutinhos pelo menos sovando sua massa, tá? O legal é você ver. Quando você viu que ela tá toda lisinha e não tem nenhuma pelotinha de farinha, aí é porque já tá bom, tá? Então agora a gente vai enrolar os nossos enroladinhos aqui de salsicha. O que que você vai fazer com a sua massa? Você vai fazer um rolinho com ela comprido, tá vendo? Ó, desse jeito aqui, ó. E aí você cobre com um papel filme ou algum saco plástico pra massa não ressecar, tá bom? Minha mãe ali tá enrolando os recheios, ó. Uma dica muito importante, gente, é você deixar a sua salsicha escorrer. Ou secar ela mesmo com papel toalha, um por um. Porque se você colocar a salsicha molhada no salgado, ela vai estourar o salgado, ela não vai grudar na massa e não vai dar certo. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, mas que faz toda a diferença. Olha como que a salsicha tá sequinha. Minha mãe lavou, deixou escorrer e depois secou com papel toalha, né? E aí aqui agora tá o queijo mussarela, que você vai partir ao meio e enrolar na sua metade do salgado. Gente, esse salgado fica maravilhoso. Pode fazer aí na sua casa que eu tenho certeza que sua família vai agradecer. E na festa de aniversário também. Se você fizer, é um salgadinho de festa, porque ele é pequeno, mas não é tão pequenininho não. Então rende bastante, enche, é gostoso, vale a pena fazer. Se você quiser, você pode fazer também menorzinho. Aí você reparte a salsicha no meio de novo. Aí vai ficar aquele salgado bem pequenininho, sabe? Aí fica ao seu gosto. Pra fazer em casa, assim, no lanche, eu acho que só na metade já tá bom. Então agora, depois que enrolar todos aqui, a gente vai pegar a massa e enrolar o salgado. E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fritar. Gente, primeiro você vai cortar então um pedacinho de massa, igual eu cortei aqui, tá vendo? Com a faca ou com o cortador de salgado. E aí você vai fazer uma bolinha com a sua massa. E aí com o auxílio do rolo, você vai abrir a massa mais ou menos no formato aí do nosso enroladinho. Já pra facilitar. Por isso que a massa tem que tá bem lisinha, sem nenhuma pelotinha, pra ficar um salgado bem bonito, tá vendo? Aqui eu tô abrindo em cima do meu plástico, que eu passei um álcool nele, esterilizei. Ele não gruda, mas aí é legal você fazer em cima de uma bancada de pedra, tá bom? Então esteriliza ela direitinho. Pôs no centro e enrolou, tá vendo? Aí você aperta o meiozinho, com delicadeza. E aí você vai juntar as pontinhas. E aí você enrola, gente, super fácil, não tem dificuldade, todo mundo consegue fazer. Se tiver algum excesso, você tira, tá bom? Não precisa de ficar perfeitinho, não. Se você ficar lisando o seu salgado pra ele ficar perfeito, sabe o que vai acontecer? Ele vai abrir, ele vai rasgar, ele vai encher de ar por dentro, tá bom? Então você tem que fazer ele bonito, porém não precisa de ficar lisinho totalmente. Na hora que a gente empanar, vai cobrir qualquer imperfeição que ele tiver, tá bom? Então pronto, vou fazer com todos e já vou. Gente, olha só, prontinho, tá? Renderam 18 unidades com a salsicha assim, partida ao meio, tá bom? Eu comprei um pacotinho de salsicha e uma bandejinha de mussarela, deu a conta certinha, tá? Pra empanar, aqui tem um ovo, aí minha mãe colocou um pouquinho mais, mas 50ml de água já é o suficiente. Um ovo, 50ml de água e uma colher de sopa de vinagre, pra ficar bem durinho o seu empanamento. E aqui, farinha de rosca de boa qualidade, tá bom? Pra ficar bem douradinha também quando fritar. Passa aqui com a escumadeira, depois passa aqui na farinha e vai reservando pra gente poder fritar depois. Esse salgado, ele vai ser frito, tá bom, gente? Ele não pode ser assado, não fica legal. Essa massa aqui, ela é boa frita mesmo. Bem fácil, olha só, não tem dificuldade, tá bom? Vamos fazer com todos, então, e vamos fritar e eu mostro o resultado final pra vocês. Gente, prontinho, olha só como que ficou lindo! Pois é, parte 1 aqui pra vocês verem como que fica por dentro, tá vendo? E coloquei um pouquinho de mostarda aqui pra acompanhar, porque combina muito, né? Mostarda com salsicha. E aí, você pode fazer essa combinação aí na sua casa também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo qual a próxima receitinha que vocês querem aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o nosso vídeo de amanhã. Um super beijo e até o nosso vídeo de amanhã.